Oi, Acreano. Aqui, chegou. Vem aqui, vem aqui. O que eu falei? Senta aí, Acreano. Olha, ele já chegou a meter no dedo. Vem te desmentir. O gol? Foi, não foi o gol. Você tava no... Em qual time você tava? Eu tava no teu time adversário, mas... Mas se cabeceou a bola, a bola bateu em cima da linha. A bola tem que passar inteira fora da linha. Entendi. Se ela entrar metade, não é gol? Não é gol. Não é gol? Metade? Não, tem que passar toda. Por isso que hoje em dia, na Copa do Mundo, desde 2018, tem um chip que vai dentro da bola. O cara saiu do lado? Não, eu tive que desmentir essa fake news, porque claramente não foi o gol. Deixa eu tirar uma dúvida séria, agora não é zoeira. O que você tá fazendo aqui? Não, não, porque você falou, a bola tem que passar a linha toda. É curiosidade real mesmo que eu vou perguntar agora, que eu sou leigona. Então, tipo assim, tem a faixa e a bola tá vindo, certo? Tem uma parte da bola que encosta no chão, mas a bola continua sendo bola... Entende o que eu quero dizer? No ar. No ar. Considera a parte que encosta no chão ou o ar? Não, considera a bola inteira. A esfera toda da bola. Se entrar só essa partezinha, não é? Tem que entrar por completo no gol. Então, tipo assim, se a faixa estiver aqui e a bola passar, mas ela ficar um tequinho dela em cima da faixa... Não é gol. Tem que passar completamente. Obrigada, Criana. E tipo... Mas foi um gol bonito, fala aí. Que não foi gol, mas... Seria um gol bonito. Foi um lindo lance. Se tivesse sido um gol, era um gol bonito. Pior que a Inglaterra, ela tem uma Copa do Mundo, que ela ganhou, acho que foi em 66. E ela ganhou por um erro desse. Que a bola bateu no travessão e bateu em cima da linha. E o cara deu gol. Só que, como naquela época não tinha tecnologia pra filmar, pra ter um replay e tudo, eles deram um gol e a Inglaterra ganhou a Copa do Mundo. Caraca, velho. Caramba. Olha, enciclopédia humana, a Criana. É que confunde, porque no vôlei, se pega a linha, é ponto, né? É. Feliz dia do amigo, a Criana. Você que tem total liberdade de zoar todos os seus amigos, como é que você se sente? Ganhando dinheiro pra zoar seus amigos. É uma profissão que eu nunca imaginava que ia ter. Teve um dia que eu fiz um fake do Igor no Tinder, deu muito bom. Viralizou bastante. A Ivana, né? A Ivana. A Ivana. Você se divertiu fazendo? Conta. Me diverti, mas... Eu acho que o Acriano é um nível acima, porque assim, ganhar pra zoar os amigos, eu também já ganhei no Fritada. Aham. Mas você ganha pra zoar o chefe. É tipo assim, estou te contratando pra quê? Pra me zoar. Esse é o trabalho. Senta aí e me zoa. Eu fiquei um pouco traumatizado que vi um monte de bizarrice lá no Tinder. Quando você é mulher no Tinder, eu percebi que os caras mandam os bagulhos nada a ver. Bagulho de pé, uns bagulhos assim, pra mais bizarro. Bem-vindo ao nosso mundo. É isso. Mas tem que ter uma parte 2 da Ivana. Sim. Não, mas os caras caiu na conversa de vocês, né? Teve um cara que ele mandou uma cantada meio machista, assim, ele falou, não, que você é uma mulher, não sei o que lá, ele falou um bagulho machista, daí eu mandei assim pra ele, não, você me magoou, cara. Você tem que pedir desculpa por ser homem. Ele foi lá e pediu desculpa por ser homem. Ele pediu? Pediu. E você rindo pra caramba. Por que você não mandou um áudio? Aí... Não tem áudio. Pior que no Tinder eu acho que não dá de mandar. Não tem áudio. Ah, não dá? Nem foto, acho que só ligação de vídeo que dá pra fazer. Eu só tive um dia de Tinder. Foi bom? Na minha vida foi, assim, eu fiz pra dar uma olhada como é que era o aplicativo, eu nem tava em São Paulo, e eu comecei a dar match lá com todo mundo que eu queria lá, beleza, guardei o celular, falei, ah, é assim que funciona, tá? Fui pra um lugar à noite e quando eu chego lá num tal cara, era numa cidade do interior, num tal cara que eu dei match no Tinder, o maluco foi cobrar o match ao vivo, velho. Cidade pequena é foda, todo mundo se conhece ali, quando vê. Mas daí a gente se beijou mesmo. Aí eu falei, tá bom. Ele usou esse dia e parou, nunca mais. É, foi só esse dia aí. Esse dia que eu tava encapetada, esse dia aí, depois nunca mais. Eu já vi relatos de gente que encontrou o próprio chefe no Tinder, deu match, caralho. Minto! Teve mais uma coisa desse dia do Tinder que, não sei quanto tempo depois, quatro, cinco anos depois, no ano passado, veio um cara aqui no Flow acompanhar um convidado que eu dei match no Tinder. Puta merda. E ela lembrava a cara. É. Que é uma coisa que eu preciso dizer. É que eu lembro a cara de todo mundo. É humilhante. Aí você tem uma memória fotográfica que é absurdo. É absurdo, é absurdo. Imagina! Eu falei com a pessoa ontem e não lembro. Aí ela falou, então, esse cara aí, eu vi uma foto dele há seis anos. Sim, e eu lembrei. Eu falei, eu te conheço. Eu fiz que nem meu pai. Eu te conheço. Eu te conheço. Só que eu não conseguia lembrar de onde. Aí ele falou o que ele fazia. Eu falei, ah... Dele falou assim, ah... Tipo... Segunda-feira da semana passada. É mais fisionomia. Fisionomia, eu lembro bastante. Nomes e o que a pessoa falou. Aí esse cara já tinha lembrado no carro quem eu era. E aí ele falou, ela não vai lembrar. Ela não vai lembrar. Eu vou ficar quieto. Aí eu fiz, eu te conheço. Ele começou a ficar assim, é... Deu, é... Então tá bom, valeu. Prazer, te conhecer. Tchau. Caramba. Não, de tanto rolar isso da galera encontrar o próprio chefe no Tinder. Encontrar um amigo no Tinder, tudo. Eles lançaram a opção que tu bloqueia os... Os contatos do teu telefone. Tiver alguém... Ah, fizeram isso? Agora tem isso. Que tu bloqueia as pessoas que estão na tua lista de contatos. Pra não ter esse azar de encontrar um amigo ou um... Sei lá, uma pessoa próxima de tu. Pra não ter aquela vergonha. Caraca. Você tá manjando tudo do Tinder, hein? Acriano. O que que é isso? Foi a Ivana. Foi a Ivana, né? Foi a Ivana, foi a Ivana. Que eu sempre estudei bastante ali na... É a caça da Zegrilo.